E aí meus queridos, estamos aqui dentro do Jeep Compass 2022, já colocamos mais acessórios aqui e eu vou falar de cada um deles, vou começar mostrando aqui o carregador por indução, olha que show de bola, colocamos aqui o iPhone, ele funciona em qualquer celular, tanto o Android, como desse meu amigo aqui, quanto o iPhone, porque ele já tem essa tecnologia, dos iPhones 10 para frente, 10, 11, 12, 13, já tem essa tecnologia, muito legal. E alguns Androids também já tem esse sistema já funcionando, colocamos logo abaixo aqui o indutor de energia e aí quando você coloca o celular, ele faz o carregamento automatizado, é bem mais fácil que você não precisa de fios nem nada. E esse aparelho aqui que ele já tem a tecnologia para fazer o CarPlay, fazer algumas funções sem fio, puxa, muito show de bola, que você não vai precisar ficar plugando fio nem fazendo nada. E se precisar do desbloqueio desse carinha aqui, nós já temos também o desbloqueio, temos película protetora da tela, película protetora aqui do painel, temos vários produtos aí para proteger a sua mídia e também proteger os detalhes dele do painel, muito show de bola. Também colocamos aqui o filme, o filme G20, mas colocamos o filme anti-vandalismo, muito legal. É um filme que suporta pancada aqui, colocamos na tonalidade G20, que é a tonalidade intermediária que 99% dos clientes colocam. Bem legal também. O engate reboque, esse engate aqui com a parte elétrica nós fizemos, esse aqui fabricado pela Multi, galera. O engate homologado, ele traciona até 500 kg e ele é destinado para a versão T270, porque tem a T350 que já muda o engate, já seria outro modelo de engate. Beleza, meus queridos? Aqui no Jeep Compass, hoje, esses serviços aqui que nós fizemos. Nós temos vários outros produtos, como frisos laterais, estribos. Olha, já ia esquecendo, hein, galera? Colocamos também o parafuso antifurto. Se você reparar, esse aqui é diferente. Então, nós colocamos o parafuso antifurto, que aí já dá uma evitada aí, dá uma assustada aí na galera que queira mexer nessas rodas tops aqui, que ele já vem. Mas temos os frisos laterais, temos as soleiras aqui da porta, de LED, resinada, de aço, as cadas de chuva, envelopamento de teto. Nós fazemos também aqui todo esse detalhe. Temos também o rack travessas e muitos outros produtos. Querem saber um pouquinho mais? Vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistirem nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!